E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui pegado naquela cerca ainda, quer dizer, já vou pegar na segunda parte lá, né? Terminei a primeira, acabei de serrar as estacas. Coloquei uma altura mais ou menos um metro e pouco, não ficou muito alto. Aí eu serrei, às vezes tava um negócio feio, passando muito do arame. Aí eu serrei a cabeça delas, botei sete arames, sete arames. Ficou bem esticado mesmo, chega tá pra tocar a música. Tá pra montar uma banda. Pronto, aí já acabei de serrado a estacar agora. Agora eu vou pegar nessa segunda parte aqui, ó. Nessa segunda parte. Vou colocar aqui, provavelmente, não sei se dois ou três arames aqui. Vou ver aqui, provavelmente eu vou colocar três. Pra ficar sete arames também. Que é pra... Pra ele não tentar baixar. Ou, tentar passar, né? Talvez eu vá tirar esse arame aqui. Tirar ele um pouco e... Colocar ele um pouco mais alto. Colocar ele um pouco mais alto. Encostar ele mais perto desse... Dessa aqui, ó. Levantar isso um pouco mais pra cima. Aí eu vou fazer essa seca aqui agora. E depois eu faço... A daqui subindo. Até encostar no chiqueiro. Provavelmente, essa semana ou na outra eu já... Já posso usar. Exar aqui. Aí tem, ó. As abiaripuá. Tô pegando a resina do coiso. Se pegar no cabelo do caba. Na sebe. Aí não tem ferrão não. Mas morda até umas horas. Deixa eu cuidar, né? Deixa eu começar... Colocar o arame ali. Aqui, nessa parte aqui, ó. Não tem como colocar a estaca. Por conta que aqui é uma pedra. Embaixo. O caba caba mais ou menos... Uns quatro deles. Já é a pedra já. O caba praticamente nem cava, né? Só tirar a camadinha de cima. Aí eu peguei... Coloquei uma pedra bem pesada ali embaixo. Aí depois coloquei... Umas três por cima. E amarrei o arame nela. E ali na frente também. Aí depois eu vou jogar um bocado de pedra aqui. Aqui tá cheio de pedra. Eu vou tirar essas pedras daqui. E jogar aqui na beira da cerca. Pra que eles não inventem passar. Aqui também já tá quase pronta. Enquanto que eu vou separar as que vão parir. Eu já tô no chiqueiro dela. Só falta só terminar aqui. Vou fazer a cerquinha ali. Essa daqui já tá feita. Agora deixa eu pegar o arame pra ir. Pra começar a colocar ali. Eu já tô no chiqueiro. E aí? Eu já tô no chiqueiro. Eu já tô no chiqueiro. E aí? É muito chiqueiro. Eu já tô no chiqueiro. E aí 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 Acabei de colocar ele Aí Isso aqui ó Essa partezinha aqui vai ser uma porta Vai que eu precisar ir mudar eles Querer soltar eles aqui né De vez em quando É só abrir aqui E quando eles estiverem aqui dentro Agora eu vou cavar os buracos Agora eu vou cavar os buracos descendo E aí 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 E aí